Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 30 de setembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Querido Capricórnio, hoje trago para você uma mensagem especial. Neste momento, você pode estar enfrentando situações que geram conflitos, seja no local de trabalho, no relacionamento amoroso ou com um ente querido. Esse sentimento de conflito pode estar relacionado à forma como você percebe as ações dos outros ou como elas o afetam pessoalmente. No entanto, é essencial lembrar que ninguém tem o poder de tirar a sua energia, a menos que você permita. Na vida, é crucial focar em cuidar da sua própria energia e bem-estar. Não deixe que as ações dos outros o irritem, frustrem ou façam você se sentir paralisado. A chave é manter a clareza e a consciência do que você realmente deseja na vida. Não deixe que as opiniões ou ações dos outros o distraiam do seu caminho. Lembre-se de que o ambiente ao seu redor é um reflexo de sua energia interna. Se você focar na falta ou na insatisfação, é isso que você atrairá. Em vez disso, realinhe-se com o que você realmente deseja. Preste atenção ao que lhe traz satisfação e alegria em seu coração. Concentre-se em suas próprias experiências e no que o chama a fazer, independentemente da opinião dos outros ou das expectativas externas. Se você sente que sua energia está desequilibrada ou que precisa liberar energias densas, considere praticar meditação, praticar exercícios físicos ou conectar-se com a natureza. Essas ações irão ajudá-lo a renovar sua energia e aumentar sua vibração. Além disso, é essencial lembrar que o julgamento em relação aos outros reflete, em última análise, como você se sente em relação a si mesmo. Em vez de julgar as pessoas ao seu redor, tente entendê-las e ajudá-las com amor e compaixão. Encontrar o amor em todas as situações e expressar gratidão e apreço em suas palavras e ações o ajudará a mudar positivamente sua energia. Hoje é um bom dia para focar naquilo que te enche de paixão e entusiasmo. Diversão, alegria e risadas podem elevar sua energia e proporcionar uma perspectiva renovada de vida. Não leve tudo muito a sério, permita que a leveza e a diversão o guiem em seu caminho. Lembre-se de que a mudança energética pode levar tempo, então seja paciente consigo mesmo. Depois de alguns dias de prática focada na gratidão, no amor e na apreciação, você poderá experimentar uma renovação interna. Você descobrirá uma nova centelha de paixão e entusiasmo que o guiará em direção aos seus objetivos e aspirações. Tente não trazer estresse de trabalho para o fim de semana, querido Capricórnio, enquanto a lua de Ares enfrenta Marte. Este clima cósmico também pode desencadear a sua irritabilidade, tornando importante manter uma atitude respeitosa com a família e os amigos. Felizmente, Vênus oferece uma alegria graciosa e purificadora, encorajando você a liberar o que não está lhe servindo. Mantenha os olhos abertos para sinais e sincronicidades enquanto Mercúrio e Urano se alinham, potencializando sua conexão com o Divino. Boas vibrações fluem à noite quando a lua entra em touro, deixando você com um clima amigável e brincalhão. Este é o dia perfeito para reavaliar a situação atual da sua vida e priorizar seus projetos. Se você já está preguiçoso há algum tempo e deixa o trabalho se acumular, hoje encontrará uma incrível onda de energia que o ajudará a organizar seus projetos de forma satisfatória. Este é o melhor momento para descartar aqueles que não servem mais e terminar os demais em vez de iniciar um novo projeto. O doce machupe lua netuno de hoje em seu canto de comunicação adiciona a ternura às suas interações. Uma conversa com um amigo, irmão ou colega de trabalho pode começar casualmente e depois se transformar em uma conexão emocional surpreendentemente profunda. Brinque com isso, capitão. Solte intencionalmente o cabelo, abra-se e passe pelas sutilezas. Quando alguém perguntar como você está, faça um experimento social. Veja o que acontece se você responder, sabe, eu adoraria conversar com você sobre isso. Tens tempo. O trânsito atual de Mercúrio e Urano leva à exploração de tópicos criativos ou únicos, querido Capricórnio, e ajuda a elevá-lo acima de preocupações menores. Você está pensando ou conversando sobre coisas que o levam adiante. Oportunidades de viagens, românticas ou criativas podem se abrir para você, e isso ajuda a ter tempo para pensar de forma livre. Você pode se sentir desapegado o suficiente para se divertir mais plenamente. À medida que o dia avança, a energia muda um pouco e pode haver alguma incompatibilidade entre o seu desejo de avançar nos seus objetivos e a sua necessidade de entretenimento. Em vez disso, as incertezas em sua vida pessoal interferem temporariamente em sua concentração. Alguns ajustes o colocarão de volta no caminho certo. Resumindo, Capricórnio, este é um momento para cuidar da sua energia, focar no que você realmente deseja e abraçar a diversão e alegria em sua vida. Sua capacidade de mudar sua perspectiva e elevar sua vibração o levará a um futuro cheio de possibilidades e sucesso. Continue brilhando! Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Uma nova ideia pode surgir para você, Capricórnio. Se você estava esperando por algum tipo de avanço, então ele pode acontecer quando Mercúrio em Virgem fizer trígono com Urano Retrógrado em Touro. Você deve estar se perguntando para onde irá sua jornada profissional e o que poderá fazer ao longo do caminho. Algo que lhe foi dito durante este trígono pode ser o ponto de viragem na sua jornada profissional. Se você fizer alguma pesquisa, poderá se deparar com informações inesperadas que podem ajudá-lo. Esteja aberto a ideias diferentes para ver quais são suas opções em sua jornada profissional. Este é um momento de transição para você e sua intuição está mais forte do que o normal. Se você se sente atraído por um lugar ou situação hoje, provavelmente isso está acontecendo por um bom motivo. Existem padrões de autodestruição que impedem você? Sair de si mesmo e analisar como seus padrões de pensamento afetam suas finanças é uma ótima maneira de aproveitar as energias lunares de hoje. Reserve um tempo entre a natureza, pois isso ajuda a ancorar e redefinir suas energias. O que o seu eu interior está lhe dizendo? Números da sorte. Seus números da sorte para 30 de setembro são 30, 20, 11, 46, 52, 18. Amor diário. Os signos de terra receberão outro bônus de ótimas vibrações hoje, Capricórnio. Então prepare-se para notícias brilhantes. Mercúrio mental, nosso planeta da mente, mudará através de sua nona casa solar de expansão e se conectará lindamente com o urano elétrico em sua quinta casa solar de amor verdadeiro. Isso significa que você pode estar no meio de uma viagem de longa distância, onde abrirá seu coração mais profundamente do que nunca ou se arriscará com alguém um pouco exótico e de origem diferente. Se estiverem juntos, este é um ótimo dia para planejar uma aventura para o próximo ano. Qual é a natureza do diálogo entre você e seus parceiros românticos? Vocês sabem se comunicar de forma clara e direta uns com os outros de uma forma que possibilite que haja confiança e transparência em seu relacionamento? A luz está em ares e na sua quarta casa hoje. Este posicionamento incentiva você a refletir sobre essas questões. Um dos principais alicerces de uma parceria saudável, bem-sucedida e gratificante é aquela que se baseia numa comunicação aberta, honesta e clara. Este é um ótimo momento para você praticar o aprendizado de como manter um diálogo aberto com seu parceiro. Quais são as maneiras pelas quais você pode fortalecer esse aspecto do seu relacionamento? Se há algo que você deseja compartilhar ou expressar, este seria um bom momento para fazê-lo, de forma amorosa e diplomática, é claro. No trabalho Hoje é um dia de sorte para você no que diz respeito ao dinheiro. Você pode receber seu dinheiro se tiver emprestado alguém no passado. Você também pode ver sua sorte brilhando em esquemas financeiros, como fundos de investimento ou qualquer outra forma de jogo. Os alunos podem ver sua carreira indo no caminho certo hoje, o que significa que qualquer exame ou pequeno teste produzirá bons resultados. Você é bom em expressar suas ideias para outras pessoas? Você se sente habilidoso em suas habilidades de comunicação no trabalho? A lua está em ares e na sua quarta casa e todas essas são questões para meditar. A comunicação pode realmente ser tudo às vezes. De que servem todas as suas ideias brilhantes se você não tem a capacidade de explicá-las claramente e transmiti-las ao seu público? Hoje seria um bom dia para anunciar a si mesmo e aos serviços que oferece. Saúde Você é um workaholic e às vezes se esquece de obter prazer com suas conquistas. Para fazer isso, você precisa configurar um questionário para você e trabalhar nas respostas. As perguntas podem ser, suas frutas favoritas estão presentes em casa ou não? O seu guarda-roupa contém o melhor dos trajes ou não? Pense em como você está! Com a lua em ares, você poderá sentir uma mudança de foco dos seus objetivos pessoais para os do coletivo, Capricórnio. Você pode acabar pensando mais sobre como pode contribuir para a sociedade e ajudar outras pessoas, seja por meio de sua carreira, trabalho voluntário ou relacionamentos pessoais. Este também é um bom momento para definir intenções para o futuro e fazer planos alinhados aos seus valores. Trabalhe com cristais como granada ou hematita para aterrar e estabilizar sua energia e desfrute de alimentos saudáveis e terrosos, como raízes assadas ou sopa de lentilha. Família e amigos O envolvimento romântico com um colega criará tensões e dificuldades desnecessárias. Tente manter sua vida pessoal separada da vida profissional. Tente participar de um programa de condicionamento físico e saúde com sua amada para reduzir o nível de estresse em seu relacionamento e também em sua mente. Essas apreensões podem fazer você sofrer com sentimentos de insegurança no relacionamento. Este será um dia bastante tranquilo para você, Capricórnio, então aceite esse truísmo pelo valor de face e não tente forçar nada. A lua intuitiva está navegando para Ares e sua quarta casa fundamental. Então este é o momento perfeito para se concentrar em suas necessidades emocionais e cuidar delas para que você possa estar no topo de seu jogo a quando a lua se mover para reinos mais prazerosos em daqui a alguns dias. Concentre-se em limpar seu deck emocional e descansar e relaxar adequadamente, porque é exatamente isso que as estrelas querem que você faça agora. Você tem muito a oferecer, realmente tem, mas não pense que precisa dar tudo de uma vez. Se alguém entende o valor de esperar pela sua gratificação, esse alguém é você, então lembre-se disso ao longo do dia. Compatibilidade No trabalho aquário Apaixonados gênios Consorte escorpião Sua cor da sorte hoje Rosa Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas Odia Catração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!